Os brasileiros estão voltando a viajar para fora do Brasil. É o que mostra um balanço divulgado pelo Banco Central. Em fevereiro deste ano, o gasto com viagens ao exterior foi o maior desde o mesmo período de 2020. Os gastos dos brasileiros no exterior atingiram 805 milhões de dólares em fevereiro deste ano. O número é o maior da série histórica desde fevereiro de 2020, quando se observou um aumento significativo dos casos de covid-19 em todo o mundo. De acordo com o Banco Central, em fevereiro do ano passado, os brasileiros gastaram 240 milhões de dólares em viagens a outros países, enquanto no mesmo mês de 2020 foram gastos 881 milhões de dólares. Para este economista, a retomada das viagens é reflexo principalmente da melhora nos índices da pandemia. Isso, claro, se deve à queda do dólar de um lado, em relação ao ano passado, e o abrandamento da pandemia, e claro, o aumento da vacinação, que possibilitou as viagens internacionais ocorreram. A Stephanie foi para a Europa em fevereiro, e conta que se planejou com bastante antecedência para a viagem de um mês por oito países. Eu estipulei um valor máximo que eu poderia gastar, que eu acharia legal, para levar, para justamente não extrapolar e ter que usar cartão de crédito de última hora. Apesar da recuperação, o Banco Central avalia que os gastos dos brasileiros em outros países ainda estão longe da média atingida antes da pandemia. Em fevereiro de 2019, por exemplo, o gasto do brasileiro no exterior foi de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Há uma recuperação marcada nas viagens internacionais, todos podem ver, os dados estão aí. Isso representa uma maior normalização, mas nós ainda estamos longe dos patamares de despesas no exterior com viagens internacionais que os brasileiros efetuavam no pré-pandemia.